Minha droga está bom, não, não, nesse chão Com seu eletro, anima, de comentário, expulsão Com a música no rádio, de nariz, alôminhão E nossa canta de louco sem patrocínio Nossa canta de louco sem patrocínio O braço é mais caro e é tão mal de um brelo Que não pode estar e o coração é de sol É uma imaginação, dando-se criação de sol, só Imaginação, a cena da gente tem um mal, é só pra ficar É um bala, até barra, por onde temos o orar E aprendemos a lição, cruzando sobre esse abraço Minha droga está bom, minha droga está bom 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 Obrigado.